A Deus que chamaram a gente, mais um aniversário, né, que Pedindo Bis participa, né, pelo que eu me lembro Foi 25 anos, foi 24 anos A outra vez que a gente veio, a outra vez, foi 25 Ah, não podia deixar a gente de fora dessa, não sei não, se trouxer sorte, todo ano traz Pedindo Bis aí, meu velho Ano que vem estaremos de volta, Ricardo Felicidades, Alvorada, felicidades essa rapaziada com garra Muita vontade de crescer, muita vontade de estar sempre acima de tudo, é importante demais E tamo aqui pra torcer por vocês também, com certeza, sucesso pra todos nós Vamos cantar com Pedindo Bis E vai pras morenas, mas também pras douras Morenou, belo corpo sobre a cor da paz Despertou em minha sedução Mas fiquei a ver navios Cor de céu Sobre a pele, cor de jambu Me encantou Uma mina de vermelho E o céu ganou Outra vez a perna viu Primavera passou e me deu um sorriso E eu nem percebi que estava de tudo Eu voltei pra trocar, mas não deu Uma preta de medo E apareceu De surpresa Me encantou Clareou 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 No meu coração Clareou Quando eu menos esperava O amor chegou Clareou Na escuridão Clareou No meu coração Clareou Quando eu menos esperava O amor chegou Clareou Pelo corpo sobre a cor da paz Despertou em minha sedução Mas de quem é a Bernabéu, eita Cor de céu, sobre a pele cor de jogo me encantou Uma mina de vermelho salguerou, outra vez a Bernabéu Primavera passou e me deu um sorriso E eu nem percebi que estava de luto Eu voltei pra trocar, mas não deu Uma preta de preto me apareceu, de surpresa me encantou Pariou, na escuridão, no meu coração Pariou, quando eu menos esperava, o amor chegou Aliás, por aqui dou Pariou, na escuridão, no meu coração Pariou, quando eu menos esperava, o amor chegou O amor chegou Pariou, na escuridão, no meu coração Pariou, quando eu menos esperava, o amor chegou O amor chegou O meu coração Pariou, quando eu menos esperava, o amor chegou Valeu galera Alvorada Tá aquela história, Ricardinho Assim A melhor amiga, que você acha que é a melhor amiga Você conta tudo de bom pra ela Tudo que acontece na sua vida, você conta pra ela Inclusive que seu marido é tudo de bom Inclusive que seu namorado é tudo de bom Inclusive que aquele cara que você tá querendo ficar é tudo de bom Mas ela cresceu o olho Cresceu o olho e quis pegar o homem Aí como é que vai fazer? Cada mulher aqui tem essa história na vida que eu sei Desculpa aí Se é assim que você quer Só me resta lamentar Quem sou eu pra interferir na decisão De quem não quis dar ouvidos ao coração E se deixou levar por falsa amizade Não quis acreditar no amor de verdade Ou se preferiu me perder Ou não conseguir enxergar Que eu sempre te amei pra valer E nunca tentei te enganar Agora você vai saber Pode até não acreditar Tem gente feliz Tem gente feliz em saber Que nós vamos nos separar Ou se deve Que é a tal amiga Que você confia Mas vive ligando pra mim todo dia Se declarando jurando me amar Pode acreditar Olha a falsa amiga aí Que você confia Amiga da onça Amiga da onça E me ligando pra mim todo dia Mas eu que sou homem não vou reclamar Mas eu que sou homem não vou reclamar Não vou reclamar Pode acreditar Mas você preferiu Preferiu me perder Por não conseguir enxergar Que eu sempre te amei pra valer E nunca tentei te enganar Agora você vai saber Pode até não acreditar Tem gente feliz em saber Que nós vamos nos separar Olha a falsa amiga aí Que você confia Mas vive ligando pra mim todo dia Se declarando jurando me amar Pode acreditar Falsa Que a tal amiga Que você confia Mas vive ligando pra mim todo dia Todo dia, todo dia Se declarando jurando me amar Pode acreditar Mais uma vez Mais uma vez A falsa amiga Que você confia Mas vive ligando pra mim todo dia Se declarando jurando me amar Pode acreditar A falsa amiga Que você confia Pra quem você confia Pra quem você conta os seus segredos E me ligando pra mim todo dia Se declarando jurando me amar Pode acreditar Pode acreditar Pode acreditar Nada pra mim todo dia Meu prazer Meu amor Não sei Quanto tempo a gente não faz O que tem que fazer Eu só sei Eu só sei Eu não quero deixar Eu não quero deixar o amor se esconder De nós Nunca mais Nunca mais Nunca mais Meu amor Nada pra fazer Nada pra chorar Nada pra esconder Nada pra mudar Só prazer Só Meu amor Eu te quero Deixa acontecer Deixa eu me embolar Vai escurecer Paz de madrugar Só prazer Meu amor É mais sério E se alguém bater Mas nada de atender Nosso amor Nosso amor Nosso amor Mas se eu pegar no sono Pode me acordar Você sabe bem Meu calor Meu calor Meu calor Não sei Quanto tempo a gente não faz O que tem que fazer Eu só sei Que eu desejo Parar E outra maneira Eu só sei Eu não quero Deixar o amor se esconder De nós Nunca mais Nunca mais Eu vou Não sei Não sei Não sei Não sei Só sei Que eu desejo Parar E outra maneira Que eu tô pra valer Só sei Eu não quero Deixar o amor se esconder De nós Nunca mais, nunca mais Nunca mais, nunca mais Meu amor Outro negócio Sumendo E tem moça do pandeiro Nego feijo É um bagagem, rapaziada Eu sei que você quer meu bem Eu sei que você tá afim Eu sei que vai golar Eu sei que vai golar O teu olhar já me falou Que você também quer amor Eu sei que vai golar Eu sei que vai golar Amor Já faz tempo que eu não aumento pra ninguém Teu olhar Tá dizendo que você está afim também Mas quem vive sozinha carente de amor Vai pegar fogo mesmo na preliminar Vai pegar fogo quando a gente se beijar Vai pegar fogo, olha só o nosso olhar Vai pegar fogo quando o samba acabar Vai pegar, vai pegar, rapaziada Vai pegar fogo mesmo na preliminar Vai pegar fogo quando a gente se beijar Vai pegar fogo, olha só o nosso olhar Vai pegar fogo quando o samba acabar Eu sei, eu sei, eu sei Que você quer meu bem Eu sei que você tá afim Eu sei que vai golar Eu sei que vai golar O teu olhar já me falou Que você também quer amor Eu sei que vai golar Eu sei que vai golar Amor Já faz tempo que eu não aumento pra ninguém Esse teu olhar Está dizendo que você está afim também Mas quem vive sozinha carente de amor Vai pegar fogo mesmo na preliminar Vai pegar fogo quando a gente se beijar Vai pegar fogo, olha só o nosso olhar Vai pegar fogo quando o samba, quando o samba acabar Vai pegar fogo mesmo na preliminar Vai pegar fogo quando a gente se beijar Vai pegar fogo, olha só o nosso olhar Vai pegar fogo quando o samba acabar Leite moça Vamos, leite moça do pandeiro Sente a batucada do tantã Olha o que pique, que maneiro Que nasceu no fundo de quintal Este é o samba brasileiro Este é o som original A alegria adaptada na boca do povo É do cérebro, é do novo Este é livro geral A alegria da走 Está na boca do povo É limpela do corpo É daupítica Eu quero ver você chambar Na pulsação do coração Deixar fluir a emoção Eu quero ver você chambar Na pulsação do coração Deixar fluir a emoção Vem na batucada do pandeiro, sente a batucada do tantã Olha porque pique que maneiro, que nasceu no fundo de quintal Este é o samba brasileiro, este é o som original Alegria, alegria, pedindo bis Tá na boca do povo, é no pé do povo, é domínio geral Alegria da massa, tá na boca do povo É do pé do povo, é domínio geral Alegria da massa, tá na boca do teu peito Você é o samba brasileiro, este é o samba brasileiro No coração, deixa fluir A emoção, lelê, lelê, lelê Alegria da massa, tá na boca do teu peito No coração, deixa fluir, meu compadre A emoção, lelê, moça do pandeiro Eu não consigo mais controlar meu coração Se toda vez que eu vejo você na multidão, meu amor Bate um fogo danado, quero estar do teu lado Louco por um beijo de paixão Eu não consigo mais controlar meu coração Se toda vez que eu vejo você na multidão, meu amor Bate um fogo danado, quero estar do seu lado Louco por um beijo de paixão Quase perco a cabeça, se eu te vejo sambando Sinto meu corpo inteiro delirando Você já percebeu, mas não quer se entregar Tá com medo de se apaixonar Olha pra mim, vai te dar meu amor Olha pra mim, olha pra mim Vem me dar teu calor Olha pra mim, não me deixa sonhar Vem que eu ando louco pra te amar Vem que eu ando louco pra te amar Olha pra mim, olha pra mim Olha pra mim, vem me dar teu calor Olha pra mim, não me deixa sonhar Vem que eu ando louco pra te amar Vem que eu ando louco pra te amar Quero estar do seu lado Louco por um beijo de paixão Eu não consigo mais controlar seu coração Se toda vez que eu vejo você na multidão, meu amor Bate um fogo danado, quero estar do seu lado Louco por um beijo de paixão E eu quase perco a cabeça, se eu te vejo sambando Sinto meu corpo inteiro delirando Você já percebeu, mas não quer se entregar Tá com medo de se apaixonar Olha pra mim, eu te dou meu amor Olha pra mim, vem me dar teu calor Olha pra mim, não me deixa sonhar Vem que eu ando louco pra te amar Vem que eu ando louco pra te amar Olha pra mim, olha pra mim Olha pra mim, vem me dar teu calor Vem que eu ando louco pra te amar Vem que eu ando louco pra te amar Vigindo bis, vigindo bis, vigindo bis Dete o moço do pandeiro Feliz aniversário, Alvorada Tudo de bom pra vocês, que Deus abençoe Muito sucesso, muito futebol Tamo junto nesta aí Gostou, bate palma? Valeu galera, muito obrigado Muito bom, muito bom Um real aí depois, hein? Passa no caixa depois Perninho, tô vendo você bater palma aí Você? Você não, hein? Vamos atendendo os pedidos? Vamos atendendo os pedidos aí, gente? Leite o moço do pandeiro Toca aí, meu irmão, só toca Já pensou, se eu acredito, já pensou, se eu me dedico a você Já passou, mas eu não ligo, já passou Já passou, mas eu duvido que você possa algum dia amar Convido que você possa entregar Se do meu beijo deu saudade de provar Se o meu corpo te fazia delirar Agora não dá mais Agora não dá mais O que eu sentia já ficou pra trás Se do meu beijo deu saudade de provar Agora não dá mais Agora não dá mais O que eu sentia já ficou pra trás Hoje o nosso amor Não faz sentido se perdeu na ilusão Acreditar só me causou a decepção Já pensou se eu acredito Como da outra vez Como da outra vez E o que você me fez Já passou, mas eu não ligo Já passou, mas eu duvido que você possa algum dia amar Duvido que você possa entregar Se do meu beijo deu saudade de provar Se o meu corpo te fazia delirar Agora não dá mais O que eu sentia já ficou pra trás Se do meu beijo deu saudade de provar Se do meu beijo deu saudade de provar Se o meu corpo te fazia delirar Agora não dá mais O que eu sentia já ficou pra trás Hoje o nosso amor Não faz sentido se perdeu na ilusão Não dá mais Todos os gastos dos escombros da paixão Acreditar só me causou a decepção Não faz sentido se perdeu na ilusão Não faz sentido se perdeu na ilusão Só me causou decepção Hoje eu acordei pensando em você Nem sei porquê Talvez seja besteira Um momento de fraqueza Não vou mais chorar Você quis assim Cada um foi pro seu lado Dei de cara com a tristeza Você já tinha me avisado Que já tem compromisso Eu sei que estou pegado Mas o que vou fazer Perdoa, eu não consigo Te esquecer Amor, será que vai ser sempre assim com você? Tenho tanto aqui pra te oferecer Pelo menos desde eu te querer Amor, não me diz Que essa nova paixão sem porquê Foi tão feliz como eu já fiz Impossível isto acontecer Amor, será que vai ser sempre assim com você? Eu tenho tanto aqui pra te oferecer E pelo menos desde eu te querer Amor, não me diz Essa nova paixão sem porquê Eu tenho tanto aqui pra te oferecer Como eu já fiz Impossível isto acontecer Você Já tinha me avisado Já tinha me avisado Que já tem compromisso Eu sei que estou pegado Mas o que vou fazer Mas o que vou fazer Perdoa, eu não consigo Te esquecer Que vai ser sempre assim com você Eu tenho tanto aqui pra te oferecer Pelo menos desde eu te querer Pelo menos desde eu te querer Amor, não me diz Não me diz Que essa nova paixão sem porquê Foi tão feliz como eu já fiz Impossível isto acontecer Não me diz Não me diz Não me diz Que essa nova paixão sem porquê Eu tenho tanto aqui pra te oferecer Pelo menos desde eu te querer Amor, não me diz Amor, não me diz Amor, não me diz Que essa nova paixão sem porquê Te faz tão feliz Te faz tão feliz Que possível isto acontecer É, 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 é... É, é... Valeu! Obrigado! É, moleque! É, moleque! A pedido do nosso parceiro Renato Renato presidente Cabeça, andava e mãe do negócio Andava e mãe do negócio Principalmente eu dedico essa música a você Meu parceiro de muito tempo De muitos anos O batalhador, você viu? Você viu? Essa aí já é Esse é comigo E essa música aqui já faz parte dessa história nossa Que a gente tem O Roberto, o Tigrão, nosso parceiro também O Perninha, você Renato também São batalhadores aí Merecem muito sucesso Deus abençoe sempre essa garra Que vocês têm aí pra correr atrás das coisas aí E fazer quase tudo acontecer Só não promete nada que é fogo Promete que vai me dar um CD, não me dá Só isso daí, o resto tá tudo bem Amanhã se surge o sol Ainda meio sonorento Se escondendo sobre as nuvens Empurradas pelo vento Que sopra de neve e a brisa da manhã Exalando breve o motor de maçã Manhã de sol que se vejo O esplendor da natureza Transbordante de beleza Vem nascer nosso desejo Vem ver o alvorada Vem ver o alvorada Vem a seguir os meus passos na estrada Vem 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 dividir o meu sorriso Vem conhecer o paraíso Eu preciso Você precisa E eu preciso Desta manhã Cheia de amor Vamos juntos ver A natureza se entregar E ver o amor acontecer Nesse divino despertar Meu amor Meu amor Meu amor Temer Desta manhã Desta manhã Que se encerrar Esses sonhos de prazer O nosso amor se consumar Manhã de sol Que sempre visto O esplendor da natureza Transbordante de beleza Renascer nosso desejo Desperta e vem ver Logo a orada Vem a seguir Os meus passos na estrada Vem, 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 vem Vem dividir o meu sorriso Vem conhecer o paraíso Você precisa e eu preciso Preciso Desta manhã cheia de amor Vamos juntos A natureza se entregar E ver o amor acontecer Nesse divino Que o amor, meu amor, meu amor, meu amor Vem ver E a natureza se entregar Nesse soneto de prazer Nesse soneto de prazer O nosso amor O nosso amor se consumar Vamos juntos Vem A natureza se entregar E o meu amor acontecer Nesse divino despertar Nesse soneto de prazer Nesse soneto de prazer O nosso amor se consumar Amanhece A natureza se entregar Quem gostou do bate-bola É que o Pigino Pins agradece Essa música que já faz parte da história Pigino Pins é alvorada Isso é muito tempo Reinaldo, Reinaldo Veja como é lindo Veja como é lindo a lua se deitando Sobre o mar e sol Veja como é lindo as estrelas brilhando Para o nosso amor Para o nosso amor Que vai além do sonho Um amor que faz tremer O céu, o mar e a terra O céu, o mar e a terra Onde vai além do prazer Você gosta do meu jeito Sem vergonha, sem ter hora e lugar Faz proposta, eu aceito O que vale é a gente se amar Você gosta do meu jeito Sem vergonha, sem ter hora e lugar Faz proposta, eu aceito O que vale é a gente se amar Virando a lua e sol Veja como é lindo a lua se deitando Sobre o mar e sol Sobre o mar e sol Veja como é lindo as estrelas brilhando Para o nosso amor Para o nosso amor Que vai além do sonho Um amor que faz tremer O amor de todo prazer Que vai além do sonho Que vai além do sonho Um amor que faz tremer O que faz tremer O que faz tremer Quero ver essa galera cantando junto Com o vídeo no piso agora, hein Bem forte, juntinho Você gosta Faz proposta Você gosta do meu jeito Sem vergonha, sem ter hora e lugar Você gosta do meu jeito Sem vergonha, sem ter hora e lugar Faz proposta E eu aceito O que vale é a gente se amar Você gosta do meu jeito Sem vergonha, sem ter hora e lugar Faz proposta E eu aceito O que vale é a gente se amar Com certeza E eu aceito Se amar E ela vai ver Valeu, galera Essa música aqui tem uma história Muito bonita Praticamente onde tudo começou Assim, né Beto Guedes Quando entra setembro E a boa nova andar nos campos Quero ver brotar o perdão Onde a gente plantou Juntos outra vez Já sonhamos junto Cerveando as canções do vento Quero ver crescer nossa voz Do que falta sonhar Já choramos muito Muitos se perderam No caminho Mesmo assim Não custa inventar Uma nova canção Que venhamos trazer Sol de primavera Sol de primavera Abre a janela do meu peito A lição Sabemos de cor Só nos resta aprender Quando entra setembro Quando entra setembro E a boa nova andar nos campos Quero ver Quero ver brotar o perdão Muitos se perderam Muitos se perderam Muitos se perderam Olha o perninho Olha o perninho Obrigado Ah, moleque Bem lembrado Você é o amor da minha vida Alô, escuta só por um momento E não desligue o telefone ainda Preciso te provar um sentimento Amor, o céu nunca É sempre junto, amigo Eu não posso deixar tudo ficar assim Dia, verão, noite, noite viradinha E você não me sai do pensamento Em nosso álbum de fotografia Quem é que não me larga um só momento? Alô? Quem é? É você, minha luz Amor, quem mais poderia ser? É você, dona do meu viver Amor O meu coração pediu pra você voltar Amor, o seu lugar É sempre junto a mim Eu não posso deixar tudo ficar assim Dia, verão, noite, noite viradinha E você não me sai do pensamento Em nosso álbum de fotografia Quem é? Que não me larga um só momento? Amor É você, meu bem-querer Quem é? É você, minha luz Amor Quem mais poderia ser? É você, dona do meu viver, amor, meu coração pediu pra você É você, meu bem querer, é você, minha luz, amor, quem mais poderia É você, dona do meu viver, amor, meu coração pediu pra você Valeu, Alexandre! Alexandre Black, nosso grande amigo parceiro O toque final, o toque final Atendendo aos pedidos Essa aqui também faz parte da história do Pedido Pris A gente gravou até no disco passado É uma música, a composição de Helder Celso E se chama É Lei E Chiquinho dos Santos Tudo que você quiser Em decreto se transforma Teus desejos viram lei Do meu reino Tudo que eu puder fazer por você É prazer que me conforta Teus anseios viram lei Do meu reino E apesar de que, sobre o teu domínio Me fascina ver Teu despertar Seja onde for Quero estar por lá E o prazer que você me dá É um privilégio de amar Vai valer, valer Quero sonhar, sonhar, sonhar Quero sonhar, sonhar Quero o céu te der Quero amar, amém Tudo que você quiser É bem, é bem É sonhar, sonhar Quero sonhar, sonhar Quero ser grande Quero o céu te der Quero amar, amém Tudo que você quiser É bem, é bem Tudo que você quiser Em decreto se transforma Teus anseios viram lei Do meu reino Tudo que eu puder fazer Por você É um prazer que me conforta Teus desejos viram lei Do meu reino Apesar E apesar de viver De viver Sobre o seu domínio Sobre o seu domínio Não me importa Me fascina Me fascina Se eu te espertar Seja onde for Quero estar por lá E o prazer que você me dá É o privilégio de amar Faz valer Faz valer 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 Quero sonhar Sonhar, sonhar, sonhar Sonhar Quero o céu te der Quero amar, amém Tudo que você quiser É bem, é bem Quer sonhar, sonhar, sonhar Quero o céu te der Quero o céu te der Quero amar, amém Tudo que você quiser É bem, é bem Quer sonhar, sonhar Quer sonhar, sonhar Quero o céu te der Quero o céu te der Quero o céu te der Quero amar, amém Tudo que você quiser É bem, é bem, é bem Tudo que você disser E quiser É bem, é bem, é bem, é bem Valeu, bem lembrado, bem lembrado Meu parceiro Moleque doido Obrigado, mano Esse tem bom gosto Vamos deixar o negócio todo misturado Quero mais zumbis Meu bem Do que você fez A primeira foi demais A segunda também A literatriz A terceiro Só mais uma vez Mais zumbis Meu bem Você fez A primeira foi demais A segunda também A segunda também Quero Quero outra vez Do que você Do que você Do que você fez O que você fez Do que você fez Do que você Do que você Do que você Do que você fez 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 Essa música chama Mundo de Paz Que tudo fique bem sempre aí Hoje é um dia muito legal, muito bonito isso aqui Que continue assim todos os anos Eu me rendo a você Eu me rendo ao teu encanto Se vai cuidar de mim Eu quero o colo Preciso tanto de um amor assim Sinto a felicidade Que estava procurando A saudade é só em você Tô me entregando E aí? Deixa meu corpo suado Doido, apaixonado Louco pra te amar E é só você chegar Nada me faz Mais feliz Te amo E é só você chegar Do céu ficar azul E um mundo de paz Se faz aqui Te amo Eu me rendo aos teus encantos Só se for cuidar de mim Porque eu quero o colo Preciso tanto de um amor assim Eu sinto a felicidade Quem estava procurando Quem estava procurando A saudade é só em você Tô me entregando Tô me entregando Esse teu beijo manhado Teu olhar de lado De quem quer se dar Queixo Mas deixa meu corpo solado Doido, apaixonado Doido, apaixonado Doido, apaixonado Doido, apaixonado Nada me faz Nada me faz Mais feliz Como eu te amo Como eu te amo É só você chegar Do céu ficar azul O mundo de paz Se faz aqui Te amo Te amo Te amo É só você chegar Do céu ficar azul O mundo de paz Nada me faz Mais feliz Te amo É só você chegar Pro céu ficar azul O mundo de paz Se faz aqui Te amo Te amo É só você chegar Do céu ficar azul O mundo de paz Te amo É só você chegar Do céu ficar azul O mundo de paz Se faz aqui Como eu te amo Como eu te amo Valeu! Aê, mulher! Olhe pra dentro de nós O amor nos deixou no deserto Você vem me condenar Mas sabe que eu vou também Olhe pra dentro de nós No jardim Já morreram as flores Nossas fotos perderam as cores Nossa cama está tão vazia Chega daquela Viu no corpo A tristeza invade meu gosto Quando eu lembro Teu cheiro, teu gosto E a vida E a faga que a gente fazia Onde foi nossa magia Nosso mundo encantado Foi sofrendo Foi sofrendo lado a lado Que o amor perdeu a cor Chegamos ao fim Tá doendo sim Eu chego a perder a voz Só resta chorar E se desculpar Pelo que restou de nós Pelo que restou de nós Olhe pra dentro de nós O amor nos deixou O amor nos deixou no deserto Mas você vem me condenar Mas sabe que eu vou também Olhe pra dentro de nós No jardim Já morreram as flores As nossas fotos perderam as cores Nossa cama está tão vazia Chega daquela frio no corpo A tristeza invade meu gosto Quando eu lembro Teu cheiro, teu gosto E a faga que a gente fazia Onde foi nossa magia Nosso mundo encantado Foi sofrendo lado a lado Que o amor perdeu a cor Chegamos ao fim Tá doendo sim Eu chego a perder a voz Só resta chorar E se desculpar Pelo que restou de nós Chegamos ao fim Tá doendo sim Eu chego a perder a voz Só resta chorar E se desculpar Pelo que restou de nós Pelo que restou de nós Pelo que restou de nós Tá doendo sim Eu chego a perder a voz Só resta chorar E se desculpar Pelo que restou de nós De nós De nós De nós Valeu Valeu galera Deus abençoe A satisfação Fazer esse pagode aqui Com a rapaziada Valeu? Mais uma vez Ofereço essa música Pro Matheus Tá fazendo aniversário hoje Falou Matheus Feliz aniversário moleque Felicidade pra você viu Tudo de bom Alvorada também Feliz aniversário Mais uma vez Obrigado pelo convite A gente sempre fica feliz De estar aqui Tava demorando muito Pra gente voltar A fazer um pagode aqui Não tô entendendo nada Mas sempre que puder Sempre que precisar A gente tá aqui A disposição de vocês Valeu? Muita felicidade pra vocês Gente Vamos lá A gente bota pra quebrar Como o Alvorada Bota pra quebrar também Se liga aí Valeu Matheus Feliz aniversário moleque Hoje você não se zanga Quando eu vou pro samba Você vem comigo e faz a festa Olha que maneiro Tem tamborinho maneiro Rafa que violão Amor abessa Quando chega a sexta-feira Eu vou da pagodeira E você não se cansa de pagode Dança minhundinho Mas vem no sapatinho Agita no refrão E se sacode Meu samba com carinho Te faz feliz 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 E tudo nessa vida é você Meu samba Meu samba Se a guma fica linda Que eu tô chegando aí Espera que essa noite é você Um show No samba A gente bota pra quebrar Vamos gente Segura a gente Mas a cuica chora e faz o povo todo balançar Um lado pro outro e pra trás Um lado pro outro e pra trás Eu samba a gente bota pra quebrar Que eu tô chegando Mas a cuica chora e faz o povo todo balançar E vamos junto Hoje você não se sangra Quando eu vou pro samba Você vem comigo e faz a festa Olha que maneiro Tamborim pra nele Oi Cava que violão Amor abessa Quando chega sexta-feira Eu vou pra pagodeira E você não se cansa Cansa nunca Dança miudinho Mas vem no sapatinho Agita no refrão E se sacode Meu samba com carinho Te faz feliz Feliz E tudo nesta vida é você Samba Samba Se arruma fica linda Muito linda Que eu tô chegando Aí Me espera que essa noite É você No samba A gente bota pra quebrar Ninguém segura a gente Mas a cuica chora e faz o povo todo balançar Um lado pro outro pra trás Ninguém segura a gente No samba a gente bota pra quebrar Ninguém segura a gente Mas a cuica chora e faz o povo todo balançar Um lado pro outro pra trás Mas no samba a gente o que? No samba a gente bota pra quebrar Ninguém segura a gente Mas a cuica chora e faz o povo todo balançar Fica todo mundo com Deus e muito obrigado Valeu abonada Tchau Tchau Fui Um beijo e um abraço a todos vocês Obrigado Valeu abonada Tamo junto Tá surdo Tchau 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 Vamos dividir esse partido comigo, hein, Zine? Vamos juntos, Ricajinho Tchau Já com medo de quê? Já faz um tempão Que eu tô te querendo Não faz isso não Que eu não tô te entendendo Me deixa assim, depois pula fora, vem logo pra mim, eu quero saber agora Tá com medo de que meu bem, tá com medo de namorar Sei que você me quer também, mas tem medo de se entregar Tá com medo de que meu bem, tá com medo de se envolver Eu te quero como ninguém, jamais vou te fazer sofrer Tá com medo de que meu bem, tá com medo de namorar Sei que você me quer também, mas tem medo de se entregar Tá com medo de que meu bem, tá com medo de se envolver Eu te quero como ninguém, jamais vou te fazer sofrer Anda logo, que o coração tem peça Anda logo, vamos que a hora é essa Anda logo, enquanto no peito age Anda logo, antes que seja tarde Anda logo, que o coração tem peça Anda logo, vamos que a hora é essa Anda logo, enquanto no peito age Anda logo, antes que seja tarde Já faz um tempão, que eu tô te querendo Não faz isso não, eu não tô te entendendo Me deixa assim, depois pula fora Vem logo pra mim, eu quero saber agora Tá com medo de que meu bem, tá com medo de namorar Sei que você me quer também, mas tem medo de se entregar Tá com medo de que meu bem, tá com medo de se envolver Eu te quero como ninguém, jamais vou te fazer sofrer Anda logo, que o coração tem peça Anda logo, vamos que a hora é essa Anda logo, enquanto no peito age Anda logo, antes que seja tarde Anda logo, anda logo, anda logo O coração tem peça Anda logo, vamos que a hora é essa Anda logo, enquanto no peito age Anda logo, antes que seja tarde Anda logo, anda logo O coração tem peça Anda logo, vamos que a hora é essa Anda logo, enquanto no peito age Anda logo, antes que seja tarde Anda logo, anda logo O coração tem peça Anda logo